Luiz, boa noite, excelentíssimo professor e amigos do canal, boa noite Luiz, super educado, agradeço a deferência, mas não é necessário, pode comentar sobre a lei das estatais e os rumores que correm sobre uma possível alteração na mesma, basicamente, como comentado um pouquinho aqui antes, a lei das estatais está ali, para garantir algum nível de governança nas empresas que têm participação do governo, de modo que o governo não possa indicar para a diretoria, para quem é que tem algum nível de regra para entrar como presidente, por exemplo, da Petrobras, que, diga-se de passagem, os caras que eles estão querendo colocar não passam nessas regras, se não me engano, o mercadante não passa, tem uma galera ali que não passa, o outro também não passa, então, basicamente, busca da governança corporativa a empresas que têm capital do governo como mando ali, para justamente evitar que você coloque qualquer Joãozinho que vai fazer o que você mandar dentro daquela, na diretoria daquela empresa, por quê? Porque se o cara tem um nível de pré-requisitos que custaram para ele, para construir um nome, a tendência de fazer qualquer asneira para te agradar é consideravelmente menor, certo? Do que se você botar o teu cunhado para fazer o... para ser presidente da Petrobras, certo? O teu cunhado vai fazer o diabo que você mandar. Então, assim, e aí? Não sei, não estou querendo ofender o cunhado de ninguém aqui, mas basicamente isso, tá? A questão do burburinho sobre possível alteração, não tem como comentar, é fofoca. Fofoca pode ser, pode não ser, certo? Que nem a coisa ali do Mântega como ministro da Fazenda. Tinha intenção de botar o Mântega como ministro da Fazenda? Não tinha. Tinha intenção de botar como planejamento? Não tinha. É complicado. Não dá para saber. Então, assim, basicamente, essa é a questão do que está acontecendo ali. não perderia tempo com o bafafá, com o burburinho, mas a lei das estatais visa garantir governança corporativa para as operações que têm em mando do governo. e aí? E aí?